Denis Braga Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação entre você e eu Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos me deixou tão só Não sei porquê Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Me magoou meu coração, você quebrou E me deixou tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação entre você e eu Me magoou meu coração, você quebrou 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 E me deixou tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação entre você e eu Eu sou o homem mais apaixonado do mundo Tênis Praga